Oi galerinha do Mundo Barbie da Amanda, eu sou a Barbie Nicole e eu sou a Barbie Monserrat. Tudo bem com vocês meninas? Como vocês já sabem, nós duas somos protagonistas de novelas aqui do canal da Amanda. Sim. E hoje nós vamos fazer o desafio Boia ou Afunda. Isso menina. Super legal, né? Vamos ver quem vai ganhar. Eu aposto que eu vou ganhar da Monserrat. Ah amiga, eu vou deixar você perder dessa vez porque eu tô muito afim de ganhar, viu? É, não, mas aqui gente, eu sei que eu vou ganhar porque eu sou muito boa nisso. Então nós vamos começar, ok? Ah, só um detalhe. A nossa produção aqui do canal da Amanda nunca caprichou muito no cenário pra gente, né? Mas se vocês quiserem mais desafios, nós vamos pedir a elas pra capricharem mais no cenário, ok? É isso aí, gente. Então vamos começar o desafio. Então meninas, atenção. Plaquete filmando. Cena 2. Vamos lá. Então, agora vamos começar. Mas antes, a produção, né, vai mostrar pra vocês os itens que nós temos aqui pra fazer o desafio. Um secador de cabelos e um bule de chá, um chicletinho dos Shopkins e um sapato. E uma maçã. A vasilhinha da Téfi. Um detergente. Uma caneca. Um porta-escovas de dente. E por último, uma bolinha de gude. E vamos destampar. Cheio de água, hein meninas? Então, podemos começar. Está gravando. Vamos lá. Nicole, o que você quer que a gente coloque primeiro e você vai dizer se boia ou afunda? Eu vou querer que coloque primeiro o detergente. E eu acho que ele boia. Ai, meninas. Eu acho que afunda, Nicole. Eu acho que boia. Eee! Boiou! Ganhei! Anota aí, produção. E agora, Monserrat, o que você quer que a gente coloque na vasilha e diga se afunda ou boia? Eu quero que coloque a bolinha de gude. E eu acho que afunda. Vamos lá. Bolinha de gude. Ponto para mim. Afunda. Pesada. É isso aí. Agora, Nicole, escolha outro item, qualquer um, e diga se afunda ou boia. Eu vou escolher a maçã. Porque eu acho que a maçã não vai afundar. Tudo bem. Então, vamos colocar a maçã. Mais um ponto para a Nicole. Agora, vamos ver. Monserrat, o que você quer que a gente veja se boia ou afunda? Eu vou querer o secador de cabelo. E? Eu acho que ele boia. Mais um ponto para mim, Eva. Dois a dois. Agora, Nicole, qual outro item que você quer que coloque para ver se boia ou afunda? E diga se ele boia ou afunda. Eu vou querer o sapato. Ai, eu amo sapato. Ok. Eu acho que o sapato vai afundar. Olha, ele tem vários buraquinhos. Vamos ver. Vai afundar. Vai afundar? Tá bom. Vai afundar. Afundou. Afundou. Ah, se não vale. Você deu dica, Amanda. Amanda, você deu dica. Não vale. É, produção. Não pode dar dica, ok? Tá bom. Desculpe, gente. Vamos lá, querida Monserrat. Linda, maravilhosa. Obrigada. Qual item você vai escolher? Eu vou escolher a vasilhinha da Teffi. Vasilhinha da Teffi. Eu acho que afunda. E vocês, meninas? O que vocês acham? Vamos lá. Ah, olha. Errou. Então, querida Nicole, o que você quer escolher? Escolha o seu objeto e diga se boia ou afunda. Ai, eu já tô ganhando. Eu quero a canequinha e ela boia. Ai, Jesus. Ela afunda. Ela afunda a Nicole. Não acredito. Viu, Nicole? Já tá ganhando, né? E agora você, Monserrat, diga aí o que você quer que a gente coloque esse boi ou afunda? Ai, eu quero o Shopkins. E eu acho que afunda. Gente, será que esse chicletinho tão fofo afunda? Eu acho que sim. Tcharam! Ei, ele afunda! Ai, meu Deus, eu já estou desesperando. Então, Nicole, agora escolha entre esses dois itens aqui, qual que você quer, e diga se ele boia ou afunda. Ai, eu não quero nem ver, gente. Eu quero esse boi e ele afunda, pronto. Tá bom, vamos ver. Ele boia! Então, galera, como vocês veem, só falta um. Se a Monserrat acertar agora, ela é a grande vencedora. Então, Monserrat, você acha que o potinho, porta, escova de dentes, afunda ou boia? Ai, deixa eu pensar. Rápido, Monserrat. Eu acho que ele afunda. Ai, eu não sei. Eu acho que ele boia. Então, fala logo. Não, ele afunda. Ele afunda. Ele boia. É, é. Melhor, ele boia. Isso aí. Então, vamos ver se boia. E aí, gente, vocês querem a revanche? Ai, eu quero, eu quero, eu quero. Tudo bem. Eu acho que vou querer também. É, vou querer sim. Então tá. Então a gente pode fazer, amiga. É verdade. Então, produção, você marca direitinho e fala com a gente que a gente vem. É. E se você já gostou, galerinha, desse tipo de vídeo, dos nossos desafios com a Barbie, já deixe seu like. Gente, se vocês quiserem a revanche entre mim e a Nicole, deixa bastante aqui embaixo nos comentários que a gente volta pra fazer, hein? Então, gente, se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal da Amanda e, por favor, peça aí a revanche, tá? Porque eu quero ganhar esse desafio. É isso aí, gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho. É isso aí, gente. Beijos e tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.